Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no FanLimão da construtora Econ, vou mostrar para vocês um decorado aqui, não vou falar a metragem desse apartamento no início do vídeo, é um apartamento com dois dormitórios, ele está com a sala ampliada, é a opção de um só, mas você pode transformar em dois. Não quero falar que é a metragem antecipadamente para você imaginar que tamanho é esse apartamento, quero que você aí anote nos comentários, qual o tamanho você imaginou que é esse apartamento? Não tem medo de errar, não vale responder depois que assistiu o vídeo, tá bom? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês o decorado, é do FanLimão da construtora Econ. Estão entrando aqui pela sala, a Econ sempre arrasa nas decorações, olha só, senta aqui pela sala, aqui você consegue ver a varanda, né? Aqui nós temos uma sala ampliada, como eu falei, aqui seria a opção do segundo dormitório, caso você venha optar pelo segundo dormitório, e aqui é onde eu estou, ainda próximo da entrada, conseguindo visualizar aqui a cozinha, fazer uma decoração, um vídeo aqui um pouco mais devagar, para você ver a decoração, sei que depois os compradores desse produto vão querer ter referência na decoração, né? Então aqui você consegue ver nesse vídeo um pouco da criatividade aí dos decoradores. Que área de serviço, muito bem planejada. Então a cozinha, eles colocaram a mobília dos dois lados, né? Na parede aqui, aquele vídeo da sala, você pode ver, ó. Como também aqui, ó. Que é o padrão. Então eu quero que vocês vão aí imaginando o tamanho desse apartamento. Aqui a sala, que seria o segundo dormitório, caso você venha optar, repetindo aqui novamente, tá? Aqui nós temos a varanda, uma varandinha bacana. Quantos metros você acha que tem esse apartamento? Só a faile, né? Muito bacana. Aqui fizeram a mesa de jantar, né? Com o cantinho alemão, ó. Muito bom. Eu gosto muito do canto alemão. Particularmente eu gosto. E aqui o banheiro, você tem uma decoração muito bacana. Colocaram o lavatório do lado de fora, né? Eu gosto desse tipo de decoração. Mas é uma opção, né? Nem todo mundo gosta. Porque, às vezes, tem pessoas usando o banheiro e outra pessoa quer escovar os dentes, né? Não atrapalha, né? Dá pra os dois usar ao mesmo tempo. Olha que bacana. E aqui, na parte interna, o chuveiro e o vaso. Não sei se vocês gostam dessa opção assim. Eu vou mostrar pra você agora aqui o quarto, né? Que nessa planta está com a opção de um quarto. Mas, se você quiser, pode diminuir a sala e fazer a opção de dois. Vai ser espelhado, né? Aparece toda hora aí. Tô finalizando esse vídeo aqui. Quero que você me fale quanto tem de metragem nesse apartamento. Eu vou colocar na descrição aqui a metragem dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sou o Corretor Pontes. Sou aí já especialista no mercado imobiliário há 10 anos. Sempre realizando o sonho do primeiro imóvel. Conte comigo o que vocês precisarem. Se tiver dúvidas, sugestões, se quiser informações sobre esse apartamento, as condições de pagamento. Eles têm unidades para Minha Casa Minha Vida e também unidades fora da Minha Casa Minha Vida. Quem quer investir. Então é uma boa opção. Até o próximo vídeo.